Música Olha a mensagem que chegou aqui pra mim Amanda Oi amiga, tô na cidade, como assim? Amanda que eu matei? Não, não, não é possível Amanda Mas eu matei Amanda, como ela tá aqui? Não gente, deve ser alguma alucinação, não é possível Será que Amanda não morreu? E se Amanda não morreu e veio me denunciar nessa cidade? Ela falou que ia tá me esperando aqui, eu tô achando que é fanfic Pera aí, pera aí, que minha irmã dizia que pô, não sei porquê Ela não tá aqui não Gente, ela tá armando pra mim? Ai, cabeleireira, é cabeleireiro, pera Gente, ela tá armando pra mim, já tô com a irmã na mão Amanda sempre foi fanfiqueira, cês lembram Amanda, tô chegando Eu dando tiro pro alto, nem cês tem IPM, não tem não, ainda bem Mão pra cima Ai, que você? Mão pra cima, comunicação cortada Que você? Que você? Vai, vai abrir na boca Ui, não pode Que você? Amanda Não, nem ferrando, nem ferrando Não pode ser, não pode ser Amanda, cê não lembra de mim, Amanda? Ai, a parque Tiffany Amanda Faz tanto tempo, amigo Ai, que chique Cê não lembra o que que aconteceu, mulher? Miga, o que que aconteceu, não lembro Faz tanto tempo, acho que eu me perdi Digamos assim, que você Cê lembra, né? Que tava eu, você, Lorena, Alessandra Lembro A Alessandra Aham E assim, a gente foi pra um passeio no pier E alguma coisa aconteceu Que você caiu na água A gente procurou e a gente não te achou Eu lembro, eu tinha acordado no hospital, né? Vou te contar tudo o que aconteceu comigo, né? Assim, eu tinha acordado no hospital Aí tinham me mandado pra uma outra cidade Que tinha um especialista lá pra cuidar de mim Nossa, amiga, foi tudo uma confusão Mas eu acredito que eu te encontrei Você viu a Lorena? A Lorena, nunca mais encontrei ela Mas tá falando com a Lorena também Será que ela tá aqui nessa cidade? Mulher, então você não morreu? Não Que estranho Eu jurava que a gente, sei lá O tubarão tinha te comido Eu achei que você tinha ido comer sushi No Japão, não sei E o que que cê tá me copiando agora? Tá com a mesma cor de cabelo que eu E mulher, o que que cê tá fazendo da vida? Virou bandida E como tá? Assim O que que cê trabalha aqui? Só pra perguntar antes de começar a contar Assim Vamos supor que eu está brincando uns bolos no ponte Faço entrega de açúcar, né? Tu já viu como eu tô, né? Eu tô bandiva Tem que saber de tu Bora desmanchar um carro pra você Pra tu começar na cidade bem É que essa cidade é meio confusa pra mim Não tem nada Ai, mulher, tu é tão fácil Ô, mulher Sai da moto Ai Ui Ui Aqui quem tem cada macho Mulher Você já vai ganhar dinheiro pra gente fazer umas lojas Todinha junta Aqui tem coisa de hacker, mulher Em vez de você passar a mão no caixinha Você joga o código no caixa E pega o dinheiro E você bate aqui pra comprar as coisas Tu me é tão susto Comprar, vou comprar Aqui, mulher Tu não tem dinheiro? Já te dei Comprei cinco, mulher Ah, comprou, né? Amanda Já tá toda cheia de graça Já, já vou te tacar lá do peixe de novo Dezenove mil Ah, você tá com dezenove mil na mão? Vamos Comunicação contada Não, mulher Isso eu compro com dinheiro sujo Ai, eu podia te assaltar, né? Ai Não Tá precisando de vinte e vinte Não pode Quem? Se a polícia vier, eu atiro, mulher Eu tô com arma aqui Qualquer coisa Se der ruim Que isso? Oi Puta não Oi O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Onde você tá, mulher? Onde você? Tá quebrada Vem na quebrada Meu pai Pera, tô aí Tô chegando Meu pai Chega não Meu mulher Não, pera aí Que eu pego um carro pra mim também Tá louca Mulher, você tá ouvindo barulho de Mulher É a polícia? Você tá ouvindo sirene? Qualquer coisa Tu bate no carro e eu atiro Mulher, mulher Mas pera aí Que eu vou ter que ir na quebrada rapidão Só pra ver A gente pode se encontrar lá no desmanche Aham, mas como que coloca o senhor? Pera gente, eu tenho que ir lá na quebrada Resolver isso da Valentina Oi Oi Mulher, eu tô chegando O que que tá acontecendo? Código vermelho Eu tô indo Eu tô no caminho Tô no caminho Mulher Meu pai Eu tô chegando já Cinco Quintos metros Meu pai O que que tá acontecendo? Não, hoje a Amanda volta A cidade tá numa loucura O que que tá acontecendo? É porque eu não quero deixar a Amanda sozinha também A Amanda chegou hoje Pai O que que tá acontecendo? Gente O que que aconteceu? Meninas O que que tá acontecendo? Olha o baú Meu Deus, o que que aconteceu? Cadê? 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 Não 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 Cadê? Não Será que ele me deu mal? Cadê o King? Cadê o King? Não era ele que resolve essas coisas? Ele não responde Não, será que ele que roubou? Cadê ele? Cadê você? Roubaram tudo Gente, uma amiga minha de outra vida passada Que eu matei ela Veio pra cidade também O que 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 tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu pai, o que que tá acontecendo, gente? Cadê tu, King? Cadê tu? Chega agora Deve ter sido os roxinhos Mulho, vão conseguir roubar a gente Eles vão ver Eles vão ver Vou patiar todas elas de novo Cadê? Eu tô armada Eu tô armada Eu vou passar o King Eu vou passar o King Eles, vocês não terminaram mesmo? Eu posso passar ele? Não, não A gente voltou O que? Não, não é inferno O meu pai Voltaram em um dia Nossa, eu vou contar a comunicação dele O que é isso? O que? O que é isso? Não, o que é isso? Comunicação cortada Comunicação cortada Comunicação cortada Comunicação cortada, King Comunicação cortada Que calça é essa verde? Que calça é essa aqui Que desbotou Que é isso? Calma, rapaziada Calma, não Não vou ficar calma, não Não vou ficar calma A polícia não tá trabalhando, não Ai, que... Eu acho Deixa eu conferir aqui Não, não Ui, ui Que é isso? Foi ele que assaltou a gente Foi ele Calma, família Brincadeira Amor, roubaram o nosso maluco Vai, começa a desabafar O que que tá acontecendo? Calma Ai, que é isso? Gente Meu Deus Meu Deus Meu pai Ele tá vivo Tá vivo Passei Passei os dois Ai, eu tô mentira Ai, eu tô mentira Do nada Ai, que medo Ai, que susto Eu já achei que era a polícia, gente Não, ninguém roubou não, gente Calma Não, peraí, eu tô com medo agora Conta, vai Calma, gente Vocês falaram que iam sair daqui e tal Ai ia ficar só aí os meninos Como eu tava construindo isso aqui junto com a cunha Eu achei que não era justo ficar aqui também Ai, você pegou tudo? Não, não peguei tudo Calma Ai, eu peguei tudo pra mim Calma Ai, eu peguei tudo pra mim Não tem nada pra ninguém Olha, não tem nem respeito Não, não, não Que ódio O que tá acontecendo? Ai, meu Deus Vai não, só vem Aí vocês falaram que iam sair e tal Falei, pô, tô construindo junto contigo Não acho que é justo ficar aqui, entendeu? Aí eu falei, pô, já que eu não posso ficar aqui Eu tenho que ir pra algum lugar Ai, eu vi que os verdinhos ali estavam fracos Falei com as meninas, a gente invadiu e tomou Quem é o verdinho? Ah, o que tinha trato com a gente É, agora é o outro Pera, agora é você Ah, não Então bora passar Pode passar Pode passar Pode passar, pode passar Não Lembrando que ele tá com uma cara no bolso Ia ser bom Ia ser ótimo Mas então, o que que aconteceu? O uso amarelo acabou, é isso? Ah, eu deixei Ah, então porque eu tô de amarelo ainda também Seu Zé pegou pra ele Ô mulher, mas você não contou pra ela, não? Não Eu achei que eu ainda tava Eu achei que a gente ainda tava trabalhando A gente vai dividir, Felipe Ah, divisão de bem Tem que ter meu aniversário Ah, é seu aniversário hoje, chiclete? É meu aniversário Parabéns pra você Nessa data Querida, eu tenho um presente pra você Chiclete, melhor presente você pode receber Um abraço, obrigada Beijo Não Sai embora, Tiffany Ué? Mulher, um beijo de amiga, selinho Meu aniversário do que foi Ah, era o aniversário do outro esses dias, não era? Era, foi ontem Deixa eu te dar presente também Eu posso, Valentina? O que é isso aqui? Que isso? Eu posso dar presente pra você? Oi, o copo O que é? Hoje eu tô dando presente Que isso, meu pai? É um presente que eu tô dando pra todo mundo hoje Oi É um presente Pode dar outro presente depois Você sabia, ô Tiffany, que o carrinho, o carro dele tem um imã que puxa todos os brincos? Aham Ah é? Nossa, também O da Jéssica ontem, coitada, não saiu lá do outro dia A Jéssica? A Jéssica saiu o meu carro, moleque Mentira que a Jéssica fez o meu brinco, finalmente Ai, vou tirar esse amarelo, finalmente Ai, eu preciso ir pro hospital depois Gente, então é isso Eu também Nossa, então é isso, hein, gente A gente tá demitida A gente tá demitida Eu demiti vocês, antes Passando em cima da grama aqui, ó Que agora tá liberado Pode passar Bora passar na grama Espera que eu vou fazer drift na grama Cuidado pro brinco não cair Ai, ó, essa grama pode Essa grama pode É que nunca gostei dessa grama Nunca gostei Ui, vamos de cassino, gente Gente, tudo faz parte da fanfic Porque a gente já ia sair, né É, porque eu não gosto dessa grama mesmo Eu fiz um símbolo aqui, ó Já vai de um soninho Deixa o inferno pra mim Pronto, agora a gente vai ter nosso cassino Ai, pode chamar a Amanda pra trabalhar disso Sei lá, né, gente Batendo Ui, caçamba de lixo Agora o novo rumo das meninas aqui no URP É construir o cassino e fazer ele acontecer, né Pra ele ser famosinho O cassino tem que ficar famoso E dá certo Tipo, a gente, né Vai sair da facção Vamos todo mundo sair da facção amarela E a gente vai abrir o cassino Todas as meninas juntas Vamos fazer muita festa Muita badalação Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho